Hoje, quando vocês vêm oferecer à empresa de vocês esses 5%, essa empresa hoje fatura quanto? Para você entender também que diversidade dá resultado, em 2019 a gente teve um faturamento de 270 mil reais, em 2020 saltou para 750 mil, e no ano passado a gente também teve esse pulo de três vezes praticamente, então a gente fez 2,1 milhão. E esse ano, em 2022, até esse primeiro semestre também que a gente está fazendo, a gente alcançou 1,8 milhões. A gente tem uma margem média de lucro ali de 38,5% mais ou menos de margem. Lucro, não Ibi. De lucro, exatamente. E aí A gente tem uma margem média de lucro ali de 38,5% mais ou menos de margem.